Se a gente combinar de brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá, tá combinado Ai, que bonitinhos, vocês já estão aí Que ligeirinhos pra assistir ao quintal da cultura, né? Oi? Como é que é? Ah, pois então, o vovô Vico, onde é que ele está? Está lá fazendo caca Ah, eu vou até lá falar com ele Está jogando pipoca pra tudo que é canto Vê se pode só um minutinho Vovô Vico Olha, uma linda jovem É só eu Mas cada uma que se vê Pronto, pronto, pronto O meu veio O que é que você está fazendo? O que eu estou comendo? Não, eu estou vendo que você está comendo pipoca Mas eu não consigo entender o que é que você está fazendo aqui Não, não, Doroveia, não é aqui Não, é pipoca, olha É pipoca e eu não estou comendo Não estou comendo, eu estou dando pipoca aos pombos Kiti, 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 kiti Kiti, 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 kiti Vovô Vico, cadê os pombos? Ai, Doroveia Doroveia, meu amor Olha, você precisa trocar esses seus óculos É, você não está enxergando bem Vamos ao oftalmo depois Onde estão os pombos? Como onde? Olha, olha aqui os pombos todos aqui Olha, os, os Os, 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 os pombos Mas é, os pombos estavam aqui Não, 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 não tem graça Não tem graça, é, os pombos estão Eu não estou caduco, Doroveia Os pombinhos estavam aqui Eles devem ter, sei lá, ido ao banheiro Eles estavam aqui Ai, meu velho, eu já sei onde é que estão os pombos Ah, você sabe, onde estão os pombos? Os pombos foram procurar uma televisão Para assistir ao quintal da cultura que está começando Ah, o quintal está começando? Olha lá o pessoal 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 Vamos lá falar, vem, vem, vem Vamos, me segura aqui E vamos correndo Deixa eu ver quem está lá hoje Olha ali Olha, oi, Patápio Adelaide, a Aurelia e a Adalgisa Que trio paradadura Como cresceram, hein? Olha lá o Eurípides Quem? O Hésculo e o Sófocles Olha, nossa, sempre filosofando Oi, pessoal O quintal está começando, então Não é isso? É, o está começando E o que vocês acham de assistirmos a um desenho Comendo uma pipoquinha, cai bem, não é? Grande ideia, grande ideia Não, grande ideia ver o desenho A pipoca é minha A pipoca, vem buscar A pipoca eu vou dar para os pombos Volta aqui pra ver Eu vou pegar você Eu vou pegar você Me dá aqui a pipoca A dar para os pombinhos Me dá aqui essa pipoca Aaaaaah